Olá, hoje estou aqui na Avenida Francisco Morato, zona oeste de São Paulo, área 8 de São Paulo que opera os ônibus laranja e quero mostrar, falar um pouco desse corredor, já mostrei algumas outras cidades aí como Goiânia, Brasília, Belo Horizonte entre outras cidades pelo Brasil, até interior aí, Uberlândia, mas quero mostrar isso aqui que eu acho bem interessante aqui da Avenida Francisco Morato, lembrando que essa avenida aqui, ela teve seu nome alterado em 1955 antes disso, ela chamava Estrada de Itapecerica, que ligava, até hoje ela liga aí a região central de São Paulo a Taboão da Serra, Campo Limpo, Embu das Artes e ligando a Regis Bittencourt com a Marginal Pinheiros e aqui opera os ônibus laranja aí da área 8, que é a zona oeste de São Paulo e também passa os ônibus aí Lilás, que é da área 7, que é a aviação KBPX, que vai para o terminal bandeira a Terminal Campo Limpo e viação Campo Belo, também da área 7, passa por este corredor, que liga aí o Terminal Campo Limpo a Pinheiros e Ana Rosa Paraíso, a região da Paulista, a Terminal Campo Limpo. E os ônibus intermunicipal que passa aqui é da aviação Pirajussara, que liga o Itaim Bibi, que é a região de Pinheiros a Taboão da Serra, é o principal que passa pelo corredor. E os ônibus elétrico híbrido, né, aí da aviação Campo Belo, que é esse da cor lilás e também opera da Transpaz, na cor laranja. E os ônibus intermunicipal aí da aviação Pirajussara, que opera neste corredor. Então as empresas que operam aqui é da área 8, né, a aviação Gato Preto, Transpaz, e a Campo Belo e a KBPX, ônibus municipal que passa por este corredor. E o ônibus intermunicipal que liga a Taboão da Serra, a Itaim Bibi, que é a aviação Pirajussara. E este corredor, ele vindo da região central de São Paulo, ali da Praça Ramos, né, perto do teatro municipal, ele vem ali pela Avenida Consolação, cruzando com a Avenida Paulista, Hospital das Clínicas, pegando a Avenida Rebouças, cruzando com a Avenida Faria Lima, passando pela ponte Francisco Morato, né, por cima da Marginal Pinheiros, passando pela região do Butantã e pegando aqui a Avenida Francisco Morato, passando aqui pela região do Butantã, Burumbi, aqui é Vila Sônia e continua aqui até chegar na região de Taboão da Serra, aonde que pegando a direita vai sentido Campo Limpo e indo direto vai sentido Taboão da Serra, a Embu das Artes e pega a Regis Bittencourt, que vai sentido aí o Vale do Ribeira, né, sentido Registro ou mesmo para Curitiba, para o sul do Brasil. E também dá para ver aí paralelo aí, passa o metrô da linha 4, que é a via 4, que é da CCR e liga aí a Estação Vila Sônia, a Estação da Luz, vai bem dizer paralelo ao corredor, né, porque passa aí pelo Butantã, Pinheiros, Paulista, Praça da República, ligando a Estação da Luz. E esta área 8 de São Paulo, zona oeste, os principais bairros aqui desta região, atende aí as empresas, que é a Transpaz, a Gato Preto e a ex-cooperativa Transcap e Rodobus, atende os bairros aí de Raposo Tavares, Rio Pequeno, Campo Limpo, Vila Sônia, Butantã, Pinheiros, Vila Leopoldina, Jaguaré, Lapa, Morumbi, Perdizes, Pompeia, ligando a região central de São Paulo. E esta área de São Paulo conta com 134 linhas de ônibus e tem uma frota aí, as quatro empresas municipal que operam aqui, né, que é a Transpaz, Gato Preto, Transcap e Rodobus, tem uma frota aí em torno aí de 1.300 ônibus nesta área. E transporta 19 mil passageiros ao dia. E a maior empresa aqui da área oeste é a Transpaz, que tem uma frota aí em torno aí de 500 ônibus, a Gato Preto tem uma frota aí em torno de 400 ônibus, a Transcap tem 360 ônibus e a menor é a Rodobus, que tem uma frota aí em torno de 170 ônibus. E os ônibus intermunicipal que operam aqui é o consórcio Intervias, que no corredor aqui opera a aviação Pirajussara, que liga a Itaimbibi, a Taboão da Serra e opera outras empresas intermunicipal aqui, que é a Miracatiba, que sai do terminal Vila Sônia, atendendo os municípios aí de Itapecerica da Serra, Embudazarte, Juquitiba, São Lourenço da Serra e a aviação Raposo Tavares, que sai do metrô Murumbi, que vai pela Raposo Tavares e atende aí os municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista. E também atende o município de Itapevi. E esse corredor aí, como eu citei, ele foi inaugurado em 2004 pela prefeita Marta Suprici. Os ônibus laranja aí, a paralela é o metrô e a aviação Campo Bela passando para o terminal Campo Limpo. Então, esse corredor aqui é a aviação Gato Preto Municipal, viação Transpaz e a intermunicipal Pirajussara. E da área 7 é a KBPX, que faz a linha terminal Bandeira a Campo Limpo e a aviação Campo Limpo. A aviação é Campo Belo, que faz a ligação aí entre o terminal Campo Limpo, a Pinheiros, paraíso Clínicas. E aí mais um carro aí da Transpaz. A maioria dos ônibus que operam aí no corredor são esses carros de 23 metros com último eixo direcional. Já os ônibus intermunicipal, apesar de são ônibus novos também, com ar-condicionado, são nos modelos estándar, um da pintura antiga aí da KBPX e outro da pintura antiga aí da Gato Preto, indo aí para a Estação da Luz. E a Gato Preto é a empresa municipal mais antiga de São Paulo, que opera com o mesmo nome, né, Deus, da sua fundação. Ela foi fundada em 1927. Mais um carro aí da Pirajussara, indo aí para o Itaim Bibi e volta como Taboão da Serra. E outro aí da área 7, aviação Campo Belo, indo para o terminal Campo Limpo. Agora aqui do outro ângulo, aqui eu estou de frente, o terminal Murumbi, ou metrô Murumbi, ou estação Murumbi aí, como vocês queiram chamar. E aqui desse terminal, nesse corredor aqui, saem os ônibus aí da aviação Raposo Tavares, que atende os municípios de Cutia, Vargem Grande Paulista e sai também para Itapevi, atendendo a área 3 do consórcio Ayanguera. E do outro lado, saem os ônibus aqui da aviação Transcap, que atende aí a região do Murumbi, né, Paraisópolis, Real Parque, Campo Limpo, entre outros bairros aqui da zona oeste de São Paulo. E a Raposo Tavares aí, todos sabem aí que é a antiga Danube Azul, mas é da mesma família aí da Danube Azul, Viação Bragança, O Pé do Transporte Municipal na cidade de Cutia, Guarulhos, Taubaté, Campinas, Ribeirão Preto, e a dona aí da companhia aérea Voipaz, que é a antiga Passareiro. E lá do outro lado, os ônibus aí da Transcap, né, como vocês podem ver aí. E saindo desse terminal aqui, também vou mostrar aí, para deixar concluído, além de mostrar o corredor de ônibus aí da Francisco Morato, vou mostrar aqui o terminal Murumbi e vou mostrar o terminal da Vila Sônia, tá? Lembrando que essa linha aqui, ela foi inaugurada aí em 2010, né, a linha 4 do metrô, que é a Via Amarela. Agora já estes terminais, este aqui como o terminal da Vila Sônia, foi inaugurado em 2021. Cerca aí, tá com três anos aí, bem novos os terminais. E aí paralelo aí o corredor, né, da Avenida Francisco Morato. E o consórcio Intervias, hoje é formado aí por três empresas, Aviação Pirajussara, Raposo Tavares e Miracatiba, que todas aí eu mostrei para vocês. Aliás, vou mostrar o terminal aí agora, o terminal é Vila Sônia. E aqui nesse terminal Vila Sônia, vocês veem aí também os ônibus aí da Transpass, partindo aí para a região central de São Paulo, que é os ônibus laranja. E aqui também saem os ônibus laranja da Alfa Rodobus e a Transcap também saem. E aqui do lado é o pátio dos metrôs da Via 4, tá? A estação de embarque fica aqui debaixo do terminal. Já aqui do terminal Vila Sônia, as empresas intermunicipais aí é a Viação Miracatiba, Viação Pirajussara e Viação Osasco. A Viação Osasco atende a ligação aqui fazendo o terminal Vila Sônia a Osasco, Carapicuíba e Itapevi. Já a Viação Pirajussara atende a Itabuão da Serra e Embudazate. E a Viação Miracatiba atende fazendo a ligação aqui do terminal Vila Sônia, ao metrô Vila Sônia, a Itapicic da Serra, Embudazate, Juquitiba e São Lourenço da Serra. E os ônibus aí da Transpass Municipal, que vai para a região central de São Paulo e ao terminal Campo Limpo. E também saem aqui os ônibus da ex-cooperativa, que hoje é a Transcap e a Rodobus. Já este aqui é um ônibus circular, esse cinza aí da Via 4, que faz a ligação entre o Largo Taboão e a estação aqui do metrô Vila Sônia. E assim, vocês notam aí que o consórcio Intervias, que é só ele que opera aqui, apesar de vir da área 2, a Ianguera, que é a Viação Osasco, mas aqui é da área 1, que é o consórcio Intervias, é as empresas Pirajussara, Raposo Tavares e Miracatiba. E todos os municípios que o consórcio Intervias atende, ligando São Paulo, é os municípios de Cutia, Vagem Grande Paulista, Taboão da Serra, Embu das Arte, Itapicirica da Serra, Embu-Guassu, São Lourenço da Serra e Juquitiba. E as empresas municipais, como citei aí, que é a Transpaz, Gato Preto, Transcap e a Alfa Rodobus, atende aí os bairros aqui de Raposo Tavares, Rio Pequeno, Campo Limpo, Vila Sônia, Butantã, ligando os bairros da região central, como Pinheiros, Vila Leopoldina, Jaguaré, Lapa, Murumbi, Perdizes, Pompeia, ligando a região central de São Paulo. Mas, enfim, né, mostrando o movimento aí de ônibus, né, falando um pouquinho aí, os carros aí da Pirajussara chegando, outra aí da Miracatiba, Intermunicipal, as duas que vêm aqui dentro do terminal, né, e isso aqui da Via 4, o circular aí que vai para o lago Taboão da Serra e vem aqui. E lembrando que ele é gratuito esse ônibus aí, tá? E das ex-cooperativas, o micro-ônibus aí da Transcap, tá na pintura aí da Área 7, mas com código 8, né, que ele é da Área 8 de São Paulo. E mais um carro aí intermunicipal, esse aí da Viação Pirajussara, né, Pirajussara e Miracatiba, e um aí da Transpass, partindo aí para a região central de São Paulo. Esse é o movimento de ônibus aqui no terminal Vila Sônia. E um aí da Alfa Rodobus, que é a menor empresa aqui da região, né, que tem uma frota aí em torno de 170 ônibus. Tá? E mais um dela aí, Alfa Rodobus, flota bem moderna aí, né, os ônibus mid, né, grande aí, micrão, né, como se diz aí, mas todos com ar-condicionado da última geração do modelo Kyle Apache VIP. E um da aviação Osasco aí, que vai para Osasco, Carapicuíba e Itapevi, da Área 2 de São Paulo, consórcio Ayanguera. E a principal conexão desse terminal aqui é fazer a conexão aí com o metrô da linha 4 Amarela. E a linha 4 Amarela, que faz conexão aí com a via mobilidade linha 9 Esmeralda, faz conexão com a linha 2 Verde, na Avenida Paulista, faz conexão com a linha 3 Vermelha, que liga a Zona Leste na Estação República, e na Estação da Luz, que faz conexão aí com a linha 1 do metrô, que liga a Zona Sul à Zona Norte, e os trens da CPTM, que parte da Estação da Luz para Francisco Morato, e região do ABC, para Rio Grande da Serra, e também para Guaianazes, Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Outra novidade aqui são os ônibus elétrico híbrido, que já está operando aí na Transcap, na Alfa Rodobus, e as empresas municipais que operam aqui no corredor de ônibus, com os ônibus elétrico híbrido, é a aviação Campo Belo, que opera aí na área 7 de São Paulo, e a empresa Transpaz, que opera aí com eles fazendo a ligação entre a Praça Ramos, a Terminal Campo Limpo. E aqui é a saída do Terminal, saindo o carro aí da Transcap, partindo aqui para os bairros aí, como outros aí intermunicipal, e o corredor ao lado aí, que passa paralelo aqui, vindo dois carros elétrico híbrido, um da Campo Belo e um da Transpaz. E foi isso, eu fico por aqui, tchau, tchau, quem gostou desse vídeo, dê um joinha, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.